Termina hoje o novo prazo para as prefeituras cadastrarem os taxistas que poderão receber o benefício emergencial. Esse prazo só vale para os municípios que não conseguiram cadastrar os taxistas na primeira etapa, entre 25 e 31 de julho. O cadastramento deve ser feito pelo site do Ministério do Trabalho e Previdência. O auxílio começa a ser pago a partir de amanhã.